Eu sou a Marina Gasola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, minha gente. Seguinte, eu vou falar primeiro de todas as características que, na minha humilde opinião, uma camisa branca, eterna, atemporal deve ter. Por que eu falo isso? Porque não é qualquer camisa, gente, que é versátil. Tem umas alunas minhas, né, que quando entram para o curso, a gente vai dar uma olhada nas peças que tem no guarda-roupas. Aí me vem com camisa branca que, tipo assim, ó. Olha, Marina, eu tenho uma camisa branca linda. Essa tá boa? É, realmente, é bonita, é uma camisa legal, mas não é uma camisa versátil. Não é esse tipo de camisa que a gente vai falar aqui hoje. Por que ela não é versátil? Porque ela tem esses babados aí na frente. E isso é um detalhe que restringe o uso da peça, gente. Não tem jeito. Não é a mesma coisa do que uma camisa assim, do jeito que eu tô hoje. Eu gosto, eu gosto de camisas com detalhes também, com babado, com bolsos, enfim, com vários outros detalhes, né, logo, etc. Lese misturado, renda misturada, enfim, mangas bufantes, ombro drapeado, gosto. Mas a gente quer uma camisa versátil. Depois que você tiver a sua camisa versátil, que é tipo essa que eu tô aqui hoje, aí se você gostar muito de camisa, você pode partir pra outras. Ou ter outros modelos também. Mas essa aqui, basiquinha, ó, por que que ela é boa? Por que que ela é versátil? Por que? Ela vai combinar com qualquer tipo de calça que você colocar, seja estampada, seja com textura, seja lisa, clara ou escura. Ela vai combinar com saias, com shorts, ela vai combinar com tudo que você quiser usar. Se você pega uma camisa dessa que eu acabei de mostrar, esse babado pode ser que brigue com a textura da parte de baixo, pode ser que brigue com a estampa da parte de baixo, com o modelo da calça ou da saia que você vai usar. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Então, vamos lá. Camisa clássica, o que que é, na minha opinião? Camisa tradicional, é corte tradicional, é um corte que não tem a manga bufante, é uma manga reta, é uma manga normal. É um corte que, de preferência, é acinturado. Olha a diferença, vou mostrar pra vocês de uma camisa reta e uma camisa mais acinturada. Tão vendo isso aqui, ó? Tem algumas até que eu deixei com as marcas aí, tá? Que vocês sempre perguntam. Isso aqui, gente, é um tipo de camisa em algodão, chamada popeline. Quem já ouviu esse nome, popeline? A popeline é uma trama composta por algodão, ou seda, ou lã e fibras sintéticas junto, tá? Não é algodão puro. Mas o popeline ou popelina é um tipo de tecido muito utilizado em camisa. Só que tem um porém. Ele não tem um caimento, ele não tem fluidez. Essa fluidez aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença. Isso aqui é uma camisa de seda, tá? Não é seda pura, depois eu vou falar sobre ela. Mas, olha, aquilo ali não tem fluidez. É uma camisa que arma um pouquinho. Ela é em algodão. É uma camisa boa? É uma camisa boa. É uma camisa de corte acinturado. Tão vendo? Quando eu falo um termo, slim, eu falo muito isso, né? O corte slim é um corte rente à pele. Então, é isso aqui, ó. É um tipo de camisa que não é justa, grudada, colada ao corpo, mas ela faz o formato do seu corpo. Não é ampla. Ela é ajustada ao corpo, tá? Então, é mais acinturada. Tão vendo? É legal, mas, na minha opinião, eu acho um pouco formal demais. Mas, sabe? Essa estrutura que o algodão oferece é um pouco muito formal. Pouco muito formal, na minha opinião. Tão vendo como isso aqui é menos formal? Por quê? Porque ela tem um certo movimento. Ela flui no corpo, ela dá um caimento mais bonito. Não fica aquela coisa... Eu tenho a impressão, quando eu olho pra uma camisa assim, que ela tá engomadinha demais. Sabe? Meio patricinha demais. Mauricinho demais. Vocês têm essa impressão? E isso traz formalidade. Então, se você não quer tanta formalidade assim, sugiro não escolher esse tipo de camisa que eu mostrei aí. É bom, é, tá? É bom pro trabalho, de repente, ocasiões assim mais sérias, né? A Rodrigo, Rita, tá falando aqui, não tem movimento. Exatamente, não tem movimento. O algodão não dá esse... Popeline, no caso, né? Porque tem algumas camisas de algodão, porque tem que ver essa diferença também. Eu tenho uma camisa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Ela é em algodão. Vamos ver se vocês vão conseguir sentir um pouquinho da textura dela. Olha como é um algodão fininho. Tá? Essa camisa é super antiga. É de quando eu tinha loja. Ela é fina, ela tem até uma certa transparência. Eu não gosto de usá-la só com sutiã por baixo. Eu gosto de usar ou com top branco, ou com uma regatinha da cor da pele. Isso aqui é algodão, tá? E aí, esse algodão é a mesma coisa. Tão vendo que ele não tem essa fluidez, esse movimento aqui, ó? Só que ainda assim é considero melhor do que essa que eu mostrei na foto. Por ela ser mais levinha, ela dá um jeito, ela tem um jeito mais descolado, digamos assim. Tão vendo? E ela tem até uns amassadinhos também, que isso aqui é próprio do tecido, próprio do algodão. Certo? Então, tem essa diferença. Tem vários... Algodão, tá? Mas, às vezes, tem alguma outra fibra sintética inserida na composição do tecido, que traz uma diferença também de textura. Isso tudo precisa ser avaliado. É, cambraia de algodão. A Soraya tá falando aqui. Quando é cambraia, ele é... É essa que é um pouquinho mais fina. É a mesma coisa que cambraia de linho, né? Tem o linho e tem a cambraia de linho, que é um pouquinho mais fina. Essa aqui é a mesma coisa. Eu já vou falar sobre a minha, tá? Eu vou falar a marca, eu vou falar tudo pra vocês. Podem ficar tranquilos. Então, essa daqui, gente, tá? É legal. Tem que ser um corpo de preferência também mais slim, digamos assim. Por quê? Porque como é um tecido que não tem fluidez, se você tiver acima do peso, se você tiver gordura localizada na região do abdômen, aquela barriguinha chata, se tiver muito seio, essa camisa, esse tecido não vai dar um caimento legal, tá? Vamos ver mais. Eu até coloquei um pouco assim, ó, pra mostrar pra vocês a composição também, ó. Essa que eu mostrei agora, ó lá, slim, slim fit, que é essa modelagem mais justa. Camisa em mistura de algodão. Então, ela nem é um algodão puro, né? Ó lá, popelina, tá vendo? Tipo de tecido popelina. Popelina, como eu falei com vocês, pode ter o algodão, pode ter a seda, pode ter... A lã e fibras sintéticas, essa por acaso é de algodão, tá? Ó, vamos ver mais então. Essa daqui, ó... Cadê? Essa já é em seda. E olha a diferença. Eu tenho até uma outra foto da mesma camisa, pra mostrar pra vocês. Ela tem uma certa transparência, ó, tá? Essa é a seda. E é diferente da minha, já viram, né? Pode ser que seja seda pura, eu não tenho absoluta certeza, tá? Eu sei que é seda porque tá escrito na descrição. E a seda é boa pra ter pra camisa? Ótima, ótima. A seda, ela é... É uma fibra natural que é obtida pelos... Pelos casulos do bicho da seda, né? Que se transforma em fio. E o legal da seda é que é, assim, super resistente, é um tecido macio, é um tecido de altíssima qualidade, por isso ele é mais caro. E ela tem um aspecto meio cintilante, sabe? Absorve a umidade muito bem, então é um tecido que é muito usado em regiões mais quentes. Então, é ótimo. Ela tem várias vantagens, né? Uma desvantagem é que é muito caro, né? Uma camisa em seda pura hoje é caríssima. Então, ok. Seda, um bom tecido pra camisa e tem fluidez. Essa fluidez que a gente falou que o algodão não tem, essa tem. Qual é a diferença da minha? A minha camisa é da Zara, é a camisa que eu mais gosto, é a camisa, assim, mais perfeita que eu vi pra mim até hoje. E eu vou falar por quê. Só que ela não é seda pura, tá? Eu não tenho a composição da etiqueta mais, porque eu tiro as etiquetas, não tem. Mas eu lembro que na época eu olhei e tem alguma fibra sintética nessa mistura. Tanto que não foi uma camisa muito cara. Acho que na época foi, o quê? Trinta euros? Alguma coisa assim, barata, tá? Vou ficar assim, comparando com uma camisa de linho, com uma camisa de seda, claro, né? Vou ficar até em pé pra vocês verem. Tô com um shortinho de linho também. Então, olha a estrutura dessa camisa, gente. Olha aqui o acinturamento dela. Olha a fluidez do tecido. Que delícia. Olha o aspecto aqui, ó, nos ombros. A gola super tradicional. Aqui também, com abotoamento, ó. Ela não tem bolso. Ela é, tá vendo, ó, o comprimento dela é... Vou até tirar, tá amassadinho, mas, ó, ela é assim. Eu, a... Eu gosto de colocar assim por dentro, ó. Eu amo essa camisa. Eu acho ela perfeita. Na minha opinião, é perfeita. Aí, eu tenho outra também, por exemplo, uma de linho, que eu vou mostrar pra vocês, que eu amo também, mas é outra proposta, né? Essa aqui é uma camisa que, com certeza, vai pra qualquer ocasião. Só não vai, por exemplo, pra piscina, pro mar, né? Ou pra praia, alguma coisa assim. A de linho vai. E essa aqui não vai. Acho que a única... O único porém é esse. Então, essa camisa é uma camisa da Zara. Eu sei que ela é tipo uma linha que a Zara sempre repete, sabe? Inclusive, tem outras cores. Teve uma vez que eu comprei até uma preta, igualzinho, pra mandar pra minha irmã. É igualzinha. Então, tem... Vocês sempre vão achar. Eu não consigo a referência dela pra vocês. Eu joguei a etiqueta fora, gente. Eu realmente não tenho, tá? Mas procurem, de repente, no site da Zara, se tem... Talvez até em seda. Procurem seda pra ver se ela vai aparecer, tá? Ela é bem tradicional. E ela nem é totalmente branca. Ela é puxa pro off-white, tá? E isso que eu ia falar também. Não há necessidade de ser branca-branca. Se for off-white, tá ok também. Pra ser a sua camisa eterna, aí, atemporal, que você vai... Gente, me fala se uma coisa dessa sai de moda. Não sai de forma alguma, né? E é uma camisa que eu vou usar com short de linho, do jeito que eu tô hoje. Coloquei porque tá um calor aqui pra fazer a live pra vocês. Mas posso usar. Posso usar com jeans, posso usar com calça em alfaiataria. Posso usar por baixo de um blazer, de um casaco, de um colete em alfaiataria. O dia que eu quiser descontrair muito, eu posso jogar com uma saia jeans mais comprida que tá usando agora. O mesmo short jeans legal. Com mocassim, com sapatilha, com sandália. Ela vai pra uma festa, se eu tiver a fim de ir pra uma festa mais formal, com uma bela saia em seda ou em cetim. Um belo salto. Ela vai, né? Ela tem um aspecto lindo, assim, muito bem composto. E ela vai pra um passeio no shopping com jeans. Então, assim... Excelente, né? Se ela amassa... O pessoal tá perguntando aqui, ó. Ela amassa, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ela amassa, mas assim... Não amassa tanto quanto o linho. É... Dá pra levar muito bem. Tá? Mas se você, por exemplo, colocar na mala pra viajar... Quando você chegar no seu destino, com certeza você vai precisar passar. Ou pelo menos passar um steamer nela pra tirar o grosso do amassado. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. É... Deixa eu ver aqui. Essa camisa... Deixa eu ver o que tá escrito aqui na legenda que eu me perdi. Mas essa camisa... É de linho, gente? Eu não tô conseguindo ler. Ah, não. Essa aqui eu quero falar da modelagem. Essa é uma camisa oversized. Tão vendo a diferença do corte slim? É uma camisa mais ampla. E eu acho linda também. Mas... Eu acho que é uma camisa... É um modelo de camisa mais difícil. Por que que eu acho isso? Porque a camisa oversized... Ela vai ser maior no comprimento. E ela vai ser maior na largura. Então, dificilmente é uma camisa que você vai conseguir colocar pra dentro. Do jeito que eu tô com essa aqui, ó. Essa aqui... Eu posso até colocar ela todinha pra dentro. Inclusive na parte de trás. Mas eu não pus. Deixei ela solta. Uma camisa dessa mais comprida... Você não consegue fazer isso. Então, você vai ter que usá-la como se fosse uma bata. Toda pra fora. Né? Ou metade pra dentro, metade pra fora. Que eu, particularmente, não gosto muito. Mas, enfim. Por que que eu tô falando isso? Porque não é todo tipo de corpo que fica legal numa peça mais longa e mais ampla dessa forma. Por exemplo, um corpo reto, aquele corpo que tem uma cintura muito grossa. Estando acima do peso ou não estando acima do peso. Coloca uma camisa assim, sem forma, digamos assim. Ela não tem acinturamento. Uma camisa reta, uma camisa ampla, comprida. O corpo perde ainda mais a forma. Não é a melhor modelagem pra poder balancear um corpo reto. Entendem? Então, quando a gente pega... Deixa eu pegar outro exemplo aqui pra mostrar. Quando a gente pega uma camisa assim, ó. Olha a diferença. Eu quero até colocar em tela menor pra vocês. Estão vendo que... Conseguem perceber a diferença? Que é uma camisa que tem acinturamento. Não é uma camisa ampla demais. Ela veste melhor. Quem está acima do peso. Porque o corpo reto, gente, ele pode estar acima do peso também. Quando a gente fala corpo reto, né? Todo mundo pensa na Gisele Bündchen. Que tem corpo reto, né? Porque ela tem uma cintura assim, bem quadradinha. Mas ela é magrela, né? Corpo reto não é só magrelas. Pode ser pessoa que, eventualmente, está acima do peso também. E esse tipo de modelagem mais acinturada, como eu falei pra vocês. Não precisa ser justa, agarrada, mas também não muito ampla. Fica melhor. Certo? Então, deixa eu continuar aqui. Olha o outro modelo aqui, gente. Ó. Voltamos lá pra... Pro engomadinho. Digamos assim, né? Essa é a Popeline também. Que é a base... Pode ser a base de algodão, seda ou lã. E a gente cai naquela mesma, da primeira que eu falei pra vocês. Gosto, acho legal, mas acho formal demais. Arrumadinho demais. Tá? Mas fica legal pra quem tem corpo ampulheta, né? Um corpo que tem uma cintura mais fina. Ou mesmo pra quem tem o corpo reto, porque ela é levemente acinturada. Ela não é uma camisa sem forma. Também fica legal. Uma camisa mais slim. É... Vamos ver mais. Essa daqui, ó. Olha atrás como ela é. Ela tem duas pences nas laterais. Tão vendo? Acho que dá pra ver aí, né? Esse tipo de pence em camisa, gente, é muito boa, porque... O que que ela faz? Ela faz... Sabe aquela entradinha aqui, quando a gente olha a pessoa de lado, ó? Ela não fica aquela camisa ampla demais atrás. Ela tende a fazer o contorno das costas. Esse tipo de pence. Isso é legal também pra poder moldar mais o corpo. Também é legal. Essa também é em popeline. É a mesma que eu mostrei lá atrás. Aqui, ó. Tá vendo? Corte slim, colarinho pontiagudo. É... 97% algodão. 3% de elastano. Tá? É em popeline. Aí, qual que é a diferença? Esse elastano é uma coisa que... É legal levar em consideração também. O elastano é um tipo de trama que vai conferir mais elasticidade ao tecido. Então, imagina uma calça skinny, que é mais fácil vocês entenderem. Aquelas calças skinny que grudam na pele, sabe? Elas têm muito elastano. Conseguem visualizar? As camisas, gente, é a mesma coisa. Eles inserem o elastano na composição da trama do tecido, ou ao algodão, ou ao linho, ou à viscose, pra que aquela peça fique mais elástica, digamos assim. E modele mais no corpo. Então, por exemplo, essa camisa minha aqui, ela não tem nada de elastano. Olha aqui. Conseguem ver? Isso aqui não tem nada de elastano. As que eu tenho aqui, nenhuma tem elastano também, senão eu ia mostrar pra vocês. Não tem. Mas acho que vocês sabem, né? Quando a gente pega a peça assim, ó, ela dá aquela ligeira esticadinha, né? Isso é elasticidade. É bom pra moldar mais o corpo. Então, na etiqueta, é sempre bom vocês olharem, né? Se tem elastano ou não. Olha essa. Mas é do time também das mais formais. Essa é da Mango. Ah lá, 22,99 euros. É uma boa pra quem tem muito quadril e pouco busto, ou mesmo pra quem está acima do peso. É aquela coisa, gente. Às vezes, as pessoas que estão acima do peso ficam com a ideia que tem que usar tudo largo, né? Camisa larga pra disfarçar as gordurinhas, pra disfarçar o braço mais coliço, o excesso de seio, enfim. Fica aquela ideia na cabeça. E às vezes não é bem assim. Quando você usa uma peça assim, muito ampla, disforme o seu corpo, assim, o que você poderia... Tudo bem que você tá acima do peso e quer disfarçar algumas coisas. Mas alguns pontos fortes que você tem que deveriam ser realçados pra melhorar o equilíbrio da sua silhueta, isso não tá sendo feito. E você tá perdendo a oportunidade de fazer isso. Então, tem algumas modelagens que não precisam ser amplas demais. Camisa é uma delas. Dá pra ter esse contorno bonito que eu tô falando, esse cinturamento, sem ser agarrada, sem ser uma coisa que te incomode. Sem ser desconfortável pra você. Aí, ó, quero mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Vocês tão vendo esse tipo de camisa aqui, gente? Olha isso. Tão vendo que ela tem uma textura, que ela tem umas bolinhas assim? Aí, sempre acontece isso, né? Chega alguma lona minha. Marina, eu tenho a camisa branca já, não vou precisar comprar. A sua camisa branca é das peças, oito peças fundamentais. Eu falo, ah tá, deixa eu ver. Aí, a pessoa vem e olha, olha essa aqui, tá boa? Não. Essa não tá boa. Por quê? Porque ela tem textura. Ela não é a nossa camisa versátil, temporal, que a gente tá procurando. Por quê? Por causa daquilo que eu falei pra vocês no começo, né? Daquela de babados. Cai na mesma proposta. É uma camisa legal? É legal. Só que ela restringe. Você, de repente, quer colocar uma calça estampada. Você vai colocar com essa camisa? Eu não colocaria. Porque eu acho que tem algum tipo, alguns tipos de textura de tecidos que brigam com tecido estampado. É melhor uma camisa assim, ó. De textura lisa. Concorda? Então, não. Então, se você gostou muito dessa aqui, que tá afim de comprar, eu te pergunto o seguinte primeiro. Você já tem uma lisinha? Se não tiver, eu te aconselho primeiro a ir atrás de uma lisinha. Aí, depois, você compra assim, com algum detalhe. Vocês não acham melhor? Eu acho. Eu aconselho, pelo menos, tá? Outra aqui, detalhe que eu quero mostrar. Essa tá linda. Qual é o X da questão dessa camisa? Ela não tem gola tradicional. Essa gola é uma gola chamada gola padre. Inclusive, a gola padre, ela pode... Ela não tem a gola, não tem o colarinho. Mas ela pode ser assim também, ó. Mais fechadinha na gola polo, ó. Desculpa, na gola padre. Essa minha aqui, ó. Olha que linda essa camisa, gente. Essa camisa é da Amíssima. Deve ter, sei lá, uns 20 anos que eu tenho. Fora da brincadeira, gente. Essa camisa. Ela é linda, mas assim, tem detalhe e tal. Eu só peguei ela aqui pra mostrar dois detalhes pra vocês. Ela tem a gola padre, só que é mais fechadinha, tá? Essa aqui também é a gola padre, ó. Só que ela tem um decotinho V. É legal? É bonita? Sim, é bonita. Até dá pra ser a sua camisa tradicional, versátil, que a gente tá procurando. Só que eu, Marina, particularmente, sempre vou preferir uma camisa tradicional com o colarinho. Sempre vou preferir. Tá? Não que essa aí não seja legal. Por quê? Porque, eu não sei, gente. É uma coisa mais clássica. É uma coisa que não tem erro. É uma coisa pra vida. Né? Eu sei lá, a gola padre, tudo bem. Não vai sair de moda. Mas que essa aqui é mais bem composta, tem mais bom ar, como diz minha amiga Terezinha, daqui de Portugal. Tem mais bom ar, na minha opinião. Você pode usar ela fechadinha, pode colocar um baita de um colar legal aqui por fora, sabe? Não sei. Eu sou mais fã do tradicional. Mas pode ser também. Essa, tão vendo que tá escrito aí embaixo, ó, crepe? Ai, gente, o tal do crepe. Eu falei assim, como é que eu vou explicar pra elas o que é crepe? Que é uma das perguntas sobre tecido que eu mais recebo. Todo mundo, Marina, mas o que que é crepe? Aqui mesmo em Portugal, uma vez, uma seguidora mandou, falou, Marina, aqui, acho que em Portugal a gente não tem esse termo, porque eu nunca vejo esse termo em lugar nenhum, eu não sei o que que é crepe. O crepe, essa daqui minha é um crepe, por isso que eu trouxe ela pra mostrar. O crepe tem uma textura levemente enrugada. Ele é meio rugoso, sabe? De superfície mate, normalmente. Só que ele é um tecido muito fino, ele é um tecido delicado e ele é muito respirável também. Então, o crepe é um tecido leve pra lugares muito quentes, ele é muito, muito bom, tá? E tem vários tipos de crepe, gente. Se vocês forem numa casa de tecido, com certeza a atendente vai mostrar pra vocês vários tipos, tá? Tem alguns que são mais tradicionais, como esse aqui, por exemplo, ó, que é esse crepe mais rugoso, que eu quero mostrar pra vocês. E o crepe, ele é composto também por várias fibras, tá? É um englomerado de fibras, mas principalmente seda e lã, tá? E algumas fibras sintéticas aí por esse meio. Então, eu vou chegar pertinho aqui, vamos ver se vocês conseguem. Vocês conseguem? Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu tô me esforçando, mas eu não sei se vocês vão conseguir entender a textura desse tecido. Isso aqui é um crepe, ó. Olha só a transparência dele. Alguns, não são todos os crepes que são tão transparentes assim, tá? Alguns deles podem ser mais fechados, mas isso aqui é um crepe. Tão vendo que ele é mate? Ele não é um tecido que tem brilho? Ó, ela é linda, né? Isso aqui, acho maravilhosa. Já fui pra casamento com essa camisa, gente. Com calça preta, adoro. Então, isso aqui é o crepe. E olha só, olha como ele é fluido. O crepe é muito bom pra camisa, gente. É um tipo de tecido que eu adoro, tá? Tá entre os meus favoritos também. Depois da seda, também, o crepe, excelente. E esse crepe aqui, por sinal, é um crepe que amassa muito menos do que essa camisa de seda minha. Bem menos, tá? Ele é muito bom. Então, aí isso aqui, você vai falar, Marina, essa aqui é boa, essa aqui pode ser minha camisa pra vida? Não! De jeito nenhum. Apesar dela ser linda, ela tem esse detalhe aqui maravilhoso, mas assim, restringe demais. É uma camisa totalmente diferente do modelo dessa aqui que eu tô usando, ó. Não tem nem comparação, tá, gente? É, posso usar camisa branca com calça preta? A Kátia tá perguntando assim. Não, com certeza. Dupla dinâmica. Essa, eu queria falar um detalhe dos bolsos com vocês. É linda, né? Uma camisa linda e tudo mais. É um crepe também, tá vendo? Só que tem os bolsos frontais. Pode ser legal? Pode ser legal, mas também não é das minhas favoritas como peça-chave. Por causa dos bolsos. E outra, quem tem muito seio ou quem tem muito volume na parte de cima do corpo e quer disfarçar essa região, é melhor que não seja com esse tipo de detalhe. Porque o bolso frontal, gente, ele traz volume visual. Ele agrega volume nessa região, né? Tem a pala do bolso. O próprio bolso em si, grande assim, ele chama atenção. Então, traz volume. Melhor assim, ó. Fluido, pronto, sem nada. Mas é linda a camisa. Então, eu tô falando de algumas modelagens, né? Diferentes pra vocês entenderem também sobre isso. Esse tipo de camisa, essa é da Zara. É uma camisa cropped. Uma camisa mais curta. Ela é, se não me engano, ela é em popeline também. Que é aquele, né? Que eu falei pra vocês que pode ser principalmente em algodão. E é uma camisa, assim, gente, tendência, né? O cropped hoje tá muito em alta, essas modelagens mais curtas. Mas não é uma camisa temporal, não é uma camisa versátil. É uma camisa linda. Gostei dela pra usar, principalmente com partes de baixo mais altas, né? Porque eu não uso barriga de fora assim, mas tudo bem. Mas é uma camisa, assim, que é datada. Já, já, ela vai sair de moda. Pelo menos na minha opinião. Então, não é uma camisa pra... Você já tem uma camisa, assim, você tá afim de investir? Ótimo, tudo bem. Mas não pra ser a primeira camisa. Porque aí eu acho que, realmente, é uma peça mais restrita. Vamos pras camisas em linho? Essa é Zara também. Linho, gente, eu... Vocês sabem que eu adoro. Essa foto dá pra ver bem a textura do linho. O linho também é de origem vegetal, né? De uma planta, extraída do linho, da planta que se chama linho. Só que, assim, é um tecido maravilhoso, na minha opinião. Só que ele enruga muito. Ele amassa, realmente, muito. Uma camisa 100% linho é o tecido que mais amassa. Então, o que o pessoal foi fazendo? Foi incorporando outras fibras ao linho pra que ficasse menos enrugado. Então, por exemplo, a viscose, o elastano, o mesmo poliéster. E aí, tira um pouco dessa rugosidade excessiva do linho, tá? Mas é assim, é um tecido super durável. Então, tem uma durabilidade fantástica. Ele é super fresco, ele é super leve. Ele respira, deixa o corpo respirar, né? Então, por quê? Porque absorve muita umidade. Então, é um tecido excelente pra regiões mais quentes. É um tecido de verão, gente. De dias quentes, realmente, tá? Não é um... Principalmente aqui na Europa, né? O pessoal usa linho demais, demais, demais. E muito no verão. Então, não é, por exemplo, uma peça de inverno. Um blazer em linho, por exemplo. Dá pra gente usar no inverno daqui? Nem pensar. Por quê? Porque não esquenta nada. Ela é linda, mas não esquenta, realmente. No Brasil dá pra usar, no inverno no Brasil? Dependendo da região, se você não tiver muito frio, dá pra usar. Mas pra camisa, é assim, eu adoro, tá? Adoro por quê? Porque o linho, como eu falei pra vocês, se eu quiser, ele vai pra praia comigo. Ele vai pra beira-mar, ele vai pra uma piscina, pra um clube. A camisa, que é uma peça formal. Mas no linho, ela fica um pouco meio descontraída. E aí, eu tenho uma camisa de linho aqui pra mostrar pra vocês. Que é uma das minhas queridinhas também, gente. Essa aqui também é antiga. Todas essas camisas minhas são super antigas. Essa aqui é a mais nova que eu comprei quando eu vim pra cá. Mas já tem mais de ano também. Essa aqui, ó, olha o linho. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Conseguem ver aqui, ó? Textura? Essa aqui, olha, é de uma marca que se chama Lemon Basics. É uma marca do Brasil. Fantástica. Inclusive, tem não só peças em linho, como também... O forte deles são as t-shirts. E eu tenho t-shirts da Lemon Basics também, que são assim, tipo premium. Tecido premium. Eu gosto muito de indicar a Camis, pra camiseta. Camis Brand. E a Lemon Basics, que são as minhas duas top 10 do Brasil, pra camisetas. E a Lemon tem camisas, tá? E tem as camisas em linho de várias cores, não só a branca. Essa aqui, ó. Só que o linho encolhe, viu, gente? Cuidado. Essa camisa minha aqui encolheu. Eu comprei a XS, a PP, porque ela tem a forma muito grande. Só que a minha encolheu. Eu ainda consigo usar. Mas hoje eu não compraria a PP, tá? E assim, maravilhosa, né? Maravilha. Camisa eterna também. Então, assim, eu gosto, ó. Se eu pudesse escolher, eu ficaria com essas duas no meu guarda-roupas hoje. São duas que eu não abro mão. A de linho, porque ela é mais descolada, né? Descontraída. E essa daqui, que é um pouquinho ligeiramente mais formal. Mas me abre opções, assim, pra usar no casual urbano. Tá? Então, o linho. Essa que eu tô mostrando aqui pra vocês é Massimo Dutti. Nossa, gente. A Massimo Dutti também tem camisas em linho maravilhosas, tá? Essa daqui é uma delas. Olha que coisa linda! Só que ela é mais comprida. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês já. Acaba restringindo um pouquinho. Porque eu não consigo colocar pra dentro da calça. Ela é mais, assim, uma proposta mais relax. Bem verão. Beira-mar, com shorts, assim, com calções, né? Com rasteiras. E pronto. Biquíni por baixo, maiô por baixo. Mas que é linda, é. Então, aí, ó. Mais uma opção em linho, tá? Essa camisa, gente. Gente, o legal dela, apesar de ser oversized, apesar de ser mais comprida, ela não é extremamente ampla. Aí, eu gosto mais. Tão vendo que ela vem rente ao corpo, ó. Fazendo aquele corte mais slim que a gente falou, né? Mas ela é alongada. Tô mostrando opções pra vocês. Tá? Opções que podem funcionar ou não. Depende do seu biotipo físico. Olha, agora eu quero mostrar essas duas. Dois poréns. É uma camisa difícil. Por que que é difícil? Porque ela é comprida. Né? Já falamos isso. Outra coisa. Eu não usaria... Pro biotipo físico dela, eu não usaria uma camisa butuada até aqui, rente ao pescoço. Por quê? Porque... Porque tá encurtando a silhueta dela demais. Demais, demais, demais. Tem que ter pelo menos um decotinho aqui, gente. Tá? Pode até ser gola padre do jeito que ela tá. Mas de preferência mais aberta. Precisa dar uma respirada. A impressão que a gente tem é que ela tá sufocada. Eu tenho essa impressão. Né? Então, se tá muito comprida, ok. Quer usar assim, ok. Mas tem que abrir um pouco em cima. E de preferência nos braços. Arregaça a manga pra cima. Dobra. Pra dar uma leveza, tá? Aí do jeito que tá, tá pesado demais. Então, pras meninas aí de corpo oval. Pras meninas que estão acima do peso. Fica essa dica. Essa é a mesma coisa. Tá? Mesmíssima coisa. Olha a diferença, tá? De um corpo semelhante. Só que... Peraí, cadê o exemplo que eu vou mostrar? Só que... Ó. Como fica melhor? Olha como fica mais leve. Como fica mais natural. Como veste melhor. Concordam? Até mesmo essa, ó. Só que abertinha aqui. Todinha aqui assim. Eu acho que fecha muito. Gente, eu adoro essa foto. Essa foto eu uso em várias aulas minhas. Do meu curso. Aqui, às vezes eu mostro em live. Acho lindo. Lindo, lindo. Pra mim não tem look assim... Olha que coisa clássica, né? Que independe da época. Poderia ser dez anos atrás. Ou muito mais. E poderia estar... Assim, é super atual. Hoje em dia. É uma calça reta. É uma camisa... De corte slim. Possivelmente em popeline. Tá muito com cara de popeline, né? Aquele mais estruturadinho. Lembra que eu falei que não tem muito caimento? Mas tá lindo nela. Ela colocou a camisa pra dentro da calça. Colocou sapatilha. Colocou um lencinho no pescoço. Prendeu o cabelo. A clutch diferente. Tá lindíssima. Então, olha. Gente, não precisa mais que isso. Quando eu falo que as peças fundamentais, né? São verdadeiras, realmente multiplicadoras de looks. E funcionam pra te proporcionar um guarda-roupa super versátil, né? Funcional, prático. É isso. É camisa branca, gente. Vai pra todo canto. Independente do seu biotipo físico também. É muito importante, né? Ressaltar sempre isso aqui. Olha aqui, ó. Vejam como... Tá vendo assim? Eu já não gosto tanto. O tecido arma. Mesmo ela que é super magra... Olha como fica estranho. Não tem caimento. Então, assim, eu não gosto muito. Percebem? Vou colocar a minha aqui mais uma vez pra vocês verem a diferença de fluidez, ó. Vou até ficar em pé pra mostrar. Olha como flui. Não fica aquele tecido armado, né? É isso aqui, ó. O legal de procurar... Na hora de procurar um tecido fluido, é isso aqui. Tá? Vamos ver mais. Olha que linda. Nada contra a gente usar pra fora, assim. Essa tá me parecendo linho. Mas olha como fica lindo também. Jeans e camiseta. Desculpa. Jeans e camisa e rasteira e bolsa e pronto. Precisa muito, né? Bom... Olha lá. Essa é mais oversized também, ó. Tem que ver isso, tá? Começa a sobrar muito tecido. Não é todo corpo. Não é toda pessoa, até mesmo por conta do estilo, que sustenta esse tipo de modelagem. É aquela coisa mais solta, né? Que não fica tão certinho. Mas, ok. Bonita também. Tem mango no Brasil? A Maria ali está perguntando. Está sendo vendido mango, gente, pelo site da Dafit? Aí vocês vão falar, é muito caro, gente. Mas eu dei várias opções aqui. Tá? Tem opção pra todo mundo. Como você lava as blusas? Essas camisas eu levo na lavanderia. Porque, primeiro, que é branca e eu tenho medo de manchar. Né? Eu não tenho jeito nenhum pra lavar roupa. E, segundo, porque é uma peça mais, né? Foi uma peça mais cara. Eu não quero ter a insatisfação de estragar. Eu mesma estragar uma roupa assim. As camisas brancas com bolsos pequenos, o que você acha? Tá, uma camisa com um bolso menorzinho aqui. Acho melhor do que a de bolso muito grande quando você quer disfarçar volume na parte de cima do corpo. Tá? Pode ter, por exemplo, pode ser uma camisa igual essa aqui, que eu tô com um bolsinho menor. Eu já vi várias. Gosto também. Gosto.